Mas a personagem já foi, quem tá aqui é o Ferdinando agora, pode falar. Você tá entendendo, meu irmão, né? A personagem é uma entidade que tá aí contigo. Fala o que você tava me procurando, garoto. Não, é uma coisa boa, tá? E eu vou direto ao assunto. É. Não temos o dinheiro pra comprar o holograma que o senhor me pediu. Ai, que desíduo, gente. O holograma que a Lady Gaga usa, que a Katy Perry usa. É super fácil de achar isso, cara. Tem no jabão, poxa. Não temos esse dinheiro. Mas é tão caro assim. Querido, nem se vendêssemos a Praia Grande inteira, com todos os seus percalços e verdades, ganharíamos esse dinheiro. Mas como ele vai fazer agora pra interpretar as duas? Isso, como ele vai fazer agora pra interpretar as duas? É exatamente esse que o problema não fará. Você vai ter que escolher ou Ruth ou Raquel. As duas, já merda. Fiat!